Muito bem, olha aí, já começando o programa então, fala com a Carla Bueno, gestora aqui da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Hoje, inauguração do Espaço de Arte das Rosinhas. Carla, olha, enfim, o dia chegou, né? Olá, meus amigos, olá a todos que nos ouvem. É um dia bem feliz por diversos motivos. Acredito que o principal delícia é porque a gente quis dar um bom dia ao Outubro Rosa, que é um movimento internacional em prevenção, informação, divulgação com relação ao câncer de mama e ao câncer de urbina. Então, para marcar esse dia, estamos hoje realmente inaugurando o Espaço de Arte das Rosinhas, mais um ponto da Rede Feminina de Acolhimento a famílias e a pessoas com câncer, com respeito de cadastro, de informação e também é um lugar de exposição e vendas dos artesanatos construídos pelas nossas beneficiárias, pelas nossas oficinas, oferecidas gratuitamente e pelas nossas voluntárias da causa também. Então, eu acho que tudo que possa ser feito nesse mês, né? Olhos de alerta, de mobilização, de luz rosa, né? Que isso seja para sensibilizar pessoas a serem voluntários, para cuidarem da saúde, para buscarem saúde. Então, independente do segmento que a pessoa atua, que nem você que está usando aí o seu segmento da comunicação, para poder divulgar a causa da campanha Outubro Rosa, né? E riscos e condições de, por exemplo, acesso e tratamento ao câncer de mama. Então, juntos, a gente consegue fazer um grande movimento, e o próprio nome já disse, né? Movimento Outubro Rosa. E hoje, né? É uma data, claro, muito gratificante, né? Para toda a equipe, o povo tá ligado, né? Essa equipe massa que ajudaram, né? Teve um, assim, um grande movimento, né? Até delas, as meninas aqui, para que hoje, né? A gente pudesse estar inaugurando esse espaço. Sem falar que dia 23 também está chegando, né? Sim, dia 23 é um MEC Dia Feliz. É, lá. A maior campanha do Brasil em prol do câncer infantil. A Rede Feminina também tem essa honra, esse privilégio de cuidar desse público alto, que são crianças e adolescentes com câncer. E o MEC Dia Feliz é onde a gente tem também como responsabilidade a nossa oficinais e sintomas de câncer infantil. E participar dessa grande peça, com mais de 90 mil votados no Rio, todo o Brasil participa. Ou seja, ele que vende ticket, que compra ticket, que canta, que dança, que ajuda, por exemplo, no restaurante, nos pedágios, enfim, né? É um grande engajamento voluntário no sentido de um grupo para muitos dos institutos de câncer infantil. E para as crianças que moram por criança, entre a rádio, estão de ali, estrela e tudo.